É isso ai galera 4h26 da manhã Sem boro Vamos ver como é que sai cedinho com a trilha é assim Partiu! Vamos a mais uma trilha do sol nascente A trilha do sol nascente Começando com muito sol na cara Isso ai é a trilha do sol nascente É assim ó Eu não vou andar com cara Bom dia É nem 5 da manhã 4h53 Toda dourada Olha a chuva lá Olha só Olha nós aqui Ovo de tenda do pai Buenos dias Voz com a doura Veio no bate! Batete... Batete e voa! La doura se passaram Para todos estando aqui E vem mais doura Vamos lá. Moldo a antena, trilha do amanhecer, do sol nascente, a gente chega e os Benkvi estavam dormindo. Caralho, nossa, afundou pra caralho. Bora galerinha, trilha do sol nascente, embaixo de chuva. Moldo, cuidado que entra ali, que é o tamanho dessas vacas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Pai e filho, aí é bonito. Ese fueron los muchachos. Para lejos. É por aqui, ó. O cajueiro freio, ó. E aí, ó. O cajueiro freio, ó. O cajueiro freio, ó. Amoré aí Olá, bom dia Eu já estou a zbáquinha Vamos lá. 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 Caralho, buracão, velho. Oha. Vamos lá. 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 Tiago com a Fargo Drop set Yeah baby Drop set Tu legas tu legas Allons-y Tiago Sur les sables Très joli Regardez Beaucoup de dons Il y a beaucoup de dons pour toutes les versions Regardez Il y a beaucoup pour tout le monde Monsieur Monsieur Attendez un petit peu Nous y vont ici à Dakar Brésil Sur les sables Avec le monsieur Tiago Regardez beaucoup de dons ici Pour le trouver avec la moto Très bien Rally Dakar c'est ici mon dieu Brésil Tu ne comprends pas Alors Rhapsody C'est plus cher Ici c'est meilleur Monsieur Regardez Un petit Tornado Très malade Avec un petit falco Je me suis Tiago Tiago Allons-y Allons-y chercher la maison de Frank C'est plus cher D'alcool C'est plus cher Je me suis Quoi Quoi Le truc Quoi Quoi Qui Esté dans la rue Ah, de novo! Peguei o meu! Peguei o meu! Só vai jogar na mente da gala como tá. Tá o giro! Ah, eu pedi três. Ah, rali! Foi! Esse eu suei. Caralho! Ah, eu pedi três. Pega um! Ah! Eita! Vai ser pra lá! Vai ser pra lá! Vai ser pra lá! Bora que é o... Eita! 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 Não tem galvinha! Peguei de frente com a polícia e eles tomam o baculete da vida. Eles tomam o baculete daquele jeito. Llegaram os muchachos na península de Barra, Califórnia. Tá ligado que ele tá dizendo como tá. Mas eu tô ligado e continue. Eu posso fazer! Restaurante, rapaz! Fala de dia, rapaz! Tasmania, rapaz! Olá, sou eu! Tô amendo! Tão é! Vamos dar uma morte embora daqui! Eita! Fala de novo! O que é o que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou nessa. Valeu aí. Foi massa. Obrigado aí. Até altas imagens. Altas imagens loucas. Agora finalizamos essa missão do manhã e vamos para uma nova missão. Nova missão ativar Litoral Sul. Tchau. 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 Vamos ver se a gente fica em algum canto aqui que ficava antes, é bora lá Desce onde eu desci pegando a direita Descubra a direita Vai, João! E assim termina mais uma aventura pra Gibralseana de domingo. Foi massa o dia hoje, hein? Acordei às quatro e meia, quatro e quinze da manhã. Cinco horas eu tava vendo o sol nascer no meio da chuva. Isso na zona norte. Fui até Maracajaú, curti uma praia com os brothers. Estamos aqui agora com o Paco de Lararabana, hein? Tá puxado, viu, essa voltinha aí? Depois de passar a tarde sequelando ali, pega essas costelinhas aí. Estamos aqui no meio do Jalapão, 260 quilômetros de lugar nenhum. E assim termina mais uma aventura épica! E aí E aí E aí E aí E aí